Processo de mega vacinação na cidade de Terezina. Pessoas com 55 anos e mais podem tomar doses de reforço. É o que está anunciando a Prefeitura de Terezina. A vacinação começou ontem, segue hoje e ao longo da semana haverá vacinação. Ao vivo, Gorete Santos traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde a você e a todos. Exatamente, ontem começou para o público com 60 anos ou mais. Hoje, baixando essa faixa etária. Há outros públicos também recebendo a dose de reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Nós estamos aqui no terminal do livramento, que é um dos pontos de drive-thru que estão sendo disponibilizados durante toda esta semana na capital. Tranquilo, como você pode observar nas imagens de Adriano Pernambuco. Vamos, portanto, então, a esse calendário de vacinação nesta terça-feira. Começou às 9 horas da manhã, segue até às 5 horas da tarde. Terceira dose para quem tem 55 anos ou mais. Lembrando, essa terceira dose, ela deve ser recebida para as pessoas que já tomaram a segunda dose há pelo menos 5 meses. Quem mais tem direito? Imunossuprimidos, né? Essas pessoas, no caso, para essas pessoas, o intervalo é menor, apenas 28 dias após a aplicação da segunda dose. Profissionais das forças de segurança e salvamento, no caso deles, também somente depois de 5 meses de aplicada a segunda dose. Amanhã, dia 24, mesmo horário, só que neste caso, para as pessoas que têm a partir de 50 anos de idade, mesmo intervalo. 5 meses após a segunda dose, pessoas imunossuprimidas, 28 dias após a segunda dose. Profissionais de forças de segurança e salvamento, 5 meses depois de recebida a segunda dose. Na quinta-feira, dia 25, 9 da manhã até às 5 horas da tarde, tem direito à terceira dose ou dose de reforço. Todas as pessoas que tenham 45 anos ou mais, lembrando o intervalo, 5 meses após a aplicação da segunda dose. Os imunossuprimidos também permanecem, afinal, durante toda a semana, eles terão direito. Nesse caso, a partir de 28 dias depois de aplicada a segunda dose. Profissionais da segurança, 5 meses depois da segunda dose. Na sexta-feira, dia 26, sempre nesse horário de 9 às 5 da tarde, quem tem 40 anos ou mais vai ter a oportunidade de tomar a dose de reforço. Lembrando, mesmo intervalo, viu, pessoal? São 5 meses após a segunda dose, imunossuprimidos e profissionais da força de segurança também têm direito durante toda a semana. Locais de aplicação dessas vacinas. Reforçando o horário de 9 da manhã às 5 horas da tarde. E os locais têm na Faculdade de Santo Agostinho, na região sul da capital, além dos terminais de integração do Parque Piauí, também na zona sul. Livramento aqui onde estamos, na zona sudeste. Buenos Aires, na zona norte. E Zó Botânico, na zona leste. Olha, Joelson, apesar de toda essa maratona, né, pra dose de reforço, tem mais, tem dose, segunda dose também sendo aplicada durante esta semana. E aí a gente traz pra você. O horário é exatamente o mesmo, sempre começando às 9 da manhã e seguindo até às 5 horas da tarde. Só que no caso da segunda dose, são os imunizantes da AstraZeneca e Coronavac, destinados pra aquelas pessoas que estão com a segunda dose em atraso, ou todas aquelas que têm a previsão pra aplicação até o dia 28 deste mês, ou seja, até o próximo domingo. O intervalo é de pelo menos 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. Esta segunda dose está sendo disponibilizada de ontem até a sexta-feira, dia 26, em dois terminais de integração aqui da capital. O Bela Vista, na zona sul, e o Itararé, aqui na zona sudeste. Joelson? Gorete, muito obrigado, Gorete. Gorete, aliás, aproveitar que você está aí, belíssima. Olha só, gente, Gorete Santos no terminal, a gente percebe que com uma movimentação muito relativa, né? Agora, Gorete, a principal dúvida que a gente está recebendo aqui do telespectador é em relação a essa história do prazo de vacinação. Explico pra você. No meu caso, se eu for me vacinar a terceira dose pelo calendário agora da fundação, eu teria que vacinar a sexta-feira, que é 40 anos ou mais. Só que, no meu caso, a minha terceira dose estaria prevista pelas contas de cinco meses para fevereiro. Então, tem muita gente querendo saber, eu vou agora ou eu só vou daqui a cinco meses? Só pra reforçar, né, Gorete? Tem que esperar os cinco meses, né? Tem que esperar, viu, Joelson? Porque, na verdade, né, essa liberação, ampliação da dose de reforço, ela foi divulgada na semana passada pelo Ministério da Saúde. Pra todo mundo que tem a partir de 18 anos, né? De 18 anos até mais de 90, 100, enfim. Até então, as doses de reforço, elas eram disponibilizadas apenas para os idosos, pras pessoas que têm doenças autoimunes e para os profissionais de saúde. Na verdade, há uma ampliação de público em todo o Brasil ocorrido. E esse calendário, ele começou exatamente ontem. Então, assim, todas as pessoas que já estão na data, inclusive houve uma redução, né, do prazo, porque eram seis meses a partir da segunda dose, para os idosos. Então, apesar, além da ampliação do público, há também uma redução do intervalo para completar esse esquema vacinal. De seis meses, reduziu um mês. São cinco meses a partir da aplicação da segunda dose. Agora, claro, você vai ter que esperar esse prazo de cinco meses. Essa data que está sendo disponibilizada a partir dessa semana, você tem que contar lá no seu calendário, dar uma olhada quando foi que você tomou a segunda dose da vacina, contar cinco meses. Se já estiver com cinco meses, pode sim se dirigir a um dos postos. Se não, vai ter que esperar, sim, para poder tomar as doses na data correta. É porque, na verdade, Joessa, se a gente parar para lembrar, aqui em Teresina, houve a distribuição da vacina muito por público prioritário, não por faixa etária. Então, o que acontece? Muita gente, por exemplo, que tem 40 anos, já fez cinco meses de tomada a segunda dose. Por quê? Porque estaria em algum grupo prioritário, não é? Houve muitos grupos distribuídos, inclusive, por profissões, por atividades econômicas. Então, certamente, tem pessoas nessa faixa etária que já tomaram a segunda dose há mais de cinco meses. Você, no caso, e muitos outros vão ter que aguardar, viu? Inclusive, eu também.